Foi o Oranismo, mas já ganhou duas em sequência aqui. Ô... Ô tanquizada. Só tu ir lá resetar o buff do... do Elkurt. Só tu ir resetar o buff do Elkurt. Só não morre. e isso ele vai ele vai no primeiro no red no red eu acho depende tá se tu ver a gotinha no na direção do red ele vai tá no blue e vice-versa e aí sabe como diminuir o negócio de padrão aqui é que ele faz para poder lutar mais rápido tava vendo um vídeo aqui o cara diminuiu o padrão, você é louco, rapidão a carreira vai tá lá no red deles, a gotinha tá aí a 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 mentira zilong que pegou o lord a 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